E aí pessoal, SuperTimothy aqui trazendo mais um vídeo galera E hoje eu estou aqui no mais novo EuFariaServer 4.1 Exatamente, nós estamos de volta com EuFariaServer Beleza galera, vamos explicar aqui o que aconteceu com o último server O último server está tranquilamente de boa, não aconteceu nada com ele Porém, já tinha feito tudo, todo mundo já tinha feito tudo que tinha que ser feito E daí eu decidi criar esse novo servidor, muita gente pediu também E a gente copiou algumas construções do servidor antigo, mantemos algumas coisas, certo? Mas num mundo novo, num mundo atualizado, 1.17.1, certo? Com tudo mais de melhor, a gente adicionou algumas coisas novas que eu já vou estar falando para vocês Vocês podem ter visto que aqui no canal eu fiz uma postagem sobre o servidor Muita gente viu, ficou bem feliz e ansiosa E teve muita gente que não viu também, né? Então esse vídeo aqui é para a galera poder ver Eu vou fazer uma live dele provavelmente na sexta ou no sábado, à noite, certo? E a gente vai ficar jogando o servidor até de madrugada A gente vai fazer a casa, vai fazer tudo, eu vou começar com vocês juntos, tá? Então vamos lá O servidor vai ter aquelas coisas do antigo servidor Que muita gente pediu no primeiro servidor de Eternos Que eu atendi nesse último servidor que a gente fez Que é o crossplay entre plataformas e entre versões Então, amigo, se você joga o Minecraft antigo Porque o seu PC não roda o Minecraft 1.17 ou 1.16 ou 1.18 Não tem problema, você com o Minecraft da versão 1.7 ou da versão 1.8 Você pode jogar no servidor porque ele tem o plugin que aceita isso, certo? Então, ah, o servidor é da 1.17, putz, eu não vou poder jogar Você vai poder sim Não tem problema que o seu Minecraft seja da versão antiga Ou qualquer versão que seja Seja 1.8, 1.7, 1.12.10, 1.16.5, 1.14.2 Não importa que versão seja Qualquer versão entre a 1.8 ou 1.7 Até a última versão que é 1.17 ou 1.18 É aceitável entrar no server Agora para os outros que vão ficar mais tristes ainda, né? Poxa, eu só tenho o Minecraft Eu só tenho celular, só tenho smartphone Eu só tenho tablet Eu não tenho computador Eu não posso jogar no servidor Você também pode A gente tem o plugin do... Deixa eu até puxar aqui Do... Do... Do Geyser e do Floodgate Que permite que você Querido amigo do celular Que joga no seu smartphone ou tablet Ou até mesmo o Playstation 4 Xbox One Ou Playstation 5 Ou qualquer console Tirando os mais antigos Tipo o Xbox 360 Eu acredito, não sei Não vou saber dizer para vocês Enfim Qualquer console que tenha internet Certo? Nintendo Switch Playstation 4 Xbox One Você pode jogar no servidor Porque ele tem crossplay Você do celular Ou do tablet Ou da Apple Você também pode jogar Ou até da versão Windows 10 Você pode jogar no servidor Mesmo sendo Java Ele tem plugin de crossplay Entre servidores Entre plataformas Então, além de você Poder jogar com seus amigos Que tem computador ruim Não podem jogar a versão nova E os seus amigos Que jogam no celular Vocês podem jogar A versão do Java Também pode jogar Todo mundo pode jogar No servidor só Então fica todo mundo Juntinho Aconchegante Abraçadinho Nos braços do Eu Faria Vídeos Então vamos lá A gente vai ter aqui O mural de construções Que a gente tinha no server Você constrói Uma dessas construções E eu vou estar dando Eu vou estar pagando você O governo do servidor Que no caso sou eu Vai estar te dando dinheiro Por estar construindo Então Ah, eu faria vídeos Eu construí aqui Um parque aquático Eu vou lá Vou avaliar teu parque aquático Ah, tá bem feito Porque eu não quero Que seja coisa mal feita Da outra vez Que eu pedi pro cara Fazer um banco O cara fez uma parada De madeira Toda xexelenta Era uma merda Aquele banco Sinceramente Ficou uma bosta Aquele banco Eu odiei aquele banco E eu não E eu não E eu não Paguei ele Porque eu falei Mano, dá pra melhorar isso aí Eu não vou Eu não vou te pagar Por essa coisa aí Que tu fez Mano Dá pra fazer melhor aí Tu não se dedicou o suficiente Então Você Você quer Ganhar um dinheirinho Do server É só você pegar E fazer alguma coisa dessas Ah, eu vou lá E vou fazer a vila do Chaves Porque a vila do Chaves A gente é feito no servidor E você poderia morar Na vila do Chaves Então se a gente for fazer Uma vila do Chaves A gente vai fazer ela No sistema Que dê pra você morar Ah, eu fiz a vila do Chaves Aí eu vou lá Vou dar uma olhada Ah, beleza Tá legal a vila do Chaves Tá Vou lá e vou te pagar Beleza A gente vai ter a loja aqui A gente deu uma pequena diminuída Eu não vou botar itens Que sejam Que sejam Do interesse das pessoas De comprar Como Aqui nem Daquela vez no servidor Que os caras Estavam querendo Estavam precisando De De pólvora E falaram Ah, bota pólvora Pra vender na loja Não vou fazer isso Se você tá precisando de pólvora Vai lá e farma Não pede pra mim Colocar na loja Ou vai lá no Barro Arpifeira E procura lá E esse lado de cá É que você vende Então você pega o seu item Clica aqui Dá uma Dá um tapinha no baú E daí você escolhe A quantidade que você vai vender Isso aqui é pra você Poder fazer Pra você poder fazer dinheiro No server Além dos jobs Que tem no servidor Certo? Então a gente copiou Algumas coisas do servidor antigo A praça O Cristo Redentor Algumas coisas O Hmong O posto O spawn Que é o castelo do Rafa A prisão Que já tá até pronta Tá prontinha pra prender Os marginais do servidor A gente tem O cemitério lá longe Temos a Temos a praça De cana de açúcar Onde você compra Bandeiras A gente vai ter também O coliseu E o O museu Que a gente vai tá Que eu vou tá mostrando Depois pra vocês Então a gente copiou Algumas coisas do servidor Construções boas Nada de coisas Que a gente não Que a gente não fez, né? Nada de coisas Que a gente não Que a gente não Coisas que a gente Já não tem efeito No server E coisas que não Dão benefício, né? Como por exemplo Baús com diamante Essas coisas Todo mundo vai começar Do zero nesse server Ninguém vai começar Com itens, tá? A gente fez aqui Até as coisas Do Herobrine, né? Você chegar aqui E olhar pra ele Vai fazer igual No último server Ele vai te castigar Por tá batendo nele Um sisteminha aqui Interessante De ruas Tá vendo aqui? Eu fiz um postezinho Com a Avenida Savana Que é essa rua aqui Até o final É a Avenida Savana E essa rua aqui Óbvio que no meio Ela pode mudar E essa rua aqui É a rua Beira Rio, né? A gente tem aqui Algumas pontes Que eu já fiz, né? Essa ponte aqui Temos aqui O nosso querido bar Ainda com o plugin De bebidinhas, né? Que a gente pode usar no servidor Temos aqui o posto de gasolina Que a gente manteve Que também eu já vou mostrar pra vocês Que a gente vai ter o plugin de carros, né? Então, barra cars Z Espaço story A gente vai ter alguns carrinhos aqui A gente pretende fazer uma Uma concessionária pra comprar Pra ficar mais interessante Pra ficar mais interativo Então, Mitsubishi Eclipse Audio R8 HB20 Fusca Preparado Porsche Carrera GT Lamborghini Gagliardo McLaren Senna Ford Ka Mazda RX-7 UpTS Turbo Fiat Uno Fusca BMW M3 GTR E o Fuscão Eu vou adicionar mais carros futuramente Mas eles são todos Basicamente Barra Cars e Spawn Isso aqui Um carrinho de mina Porque a gente não tem o plugin Que a gente consegue modelar, né? Caso o pessoal queira ajudar no servidor Eu vou mostrar depois Como faz pra você Comprar um VIP Entre aspas, assim Você ajuda o servidor a crescer, né? Então, vamos lá Você aperta com o botão direito Quando você entra no seu carro Você ganha essa Uma varetinha E você aperta com o botão direito Você pode também trancar o seu carro, né? Você começa a andar É meio lento isso aqui Mas Vocês tem que saber Que os outros carros Como o Mitsubishi Eclipse Por exemplo Eles são mais rápidos, certo? Eles não são na mesma coisa Então eles são mais rápidos Alguns consomem mais gasolina Outros não A maioria deles Você tem Você pode Por exemplo Lamborghini Gallardo Você pode deixá-la muito forte E outros carros Você não consegue Porque eles são mais baratos, né? Limitação de carro Isso aí Continuando Nós vamos ter Um plugin novo Vou mostrar pra vocês aqui até Que é o plugin do Mythic Mobs Certo? A gente vai ter aqui O plugin do Mythic Mobs Que ele adiciona novos mobs No server Eu já botei um pack de mobs E eles já spawnam no server E a gente vai ter Também alguns mobs Que a gente mesmo Produziu, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui Um dos mobs Que a gente mesmo produziu São dois deles Um deles é o Koopa Que a gente ainda vai dar Uma certa arrumada Mas é um Koopa bonitinho, certo? Então aqui, ó Acabei de spawnar o Koopa Pra vocês verem Ele é um mob Ele ainda acho que não tem spawn Mas ele vai ter E ele tá como tartaruga, né? Só que ele tá disfarçado de player Porém, ele tá andando muito devagar Vou ver se eu consigo arrumar isso Pra deixar mais interessante O Koopa, né? Mas ele vai ser um mob mesmo Eu não sei se ele dropa coisa Eu acho que ele ainda não dropa Mas vocês podem já ver também Que... Vocês viram, eu acho que Alguns ratinhos nadando aqui Tá vendo? Tem alguns ratos Que tão nadando O Luiz Ele fez um mob chamado de rato, né? A gente ainda vai fazer um mob Um mob macaco também Pra deixar mais interessante o server A gente vai estar produzindo Mobs aí Caso alguém queira dar sugestão Ou souber fazer mobs Para o Mythic Mobs Pode estar falando comigo Que a gente vai pensar Até em colocar o seu mob Aqui no servidor, certo? A gente vai ter o Coliseu Que é feito por PVP, certo? O Rafa deu uma melhoradinha nele Ainda tem que ver se Tab ele tá no PVP nele Ele tá bem legal A gente ainda vai ter eventos Aqui no Coliseu A gente vai ter aqui O... Um museu de arte Com um museu de história em cima Então a gente vai ter aqui Então a gente vai ter aqui O museu de artes e de história Aqui no lado direito A gente vai ter as pinturas De Gartic Fone Que a gente faz nas lives, certo? Caso você não tenha participado ainda Participe, é bem legal A gente tem várias aqui Tem uma aqui que eu gosto bastante Que é essa aqui Do elefante sugando Luiz Peixe do Tank Aqui a gente tem Aqui geralmente são as artes Do Gartic Fone Que se vocês quiserem Uma dessas artes aqui Pra colocar na casa de vocês No Minecraft É só me impedir que eu coloco E desse lado de cá A gente tem a fanart dos inscritos Que foi um dos jeitos Que eu pensei Em homenagear os inscritos Que fizeram as fanartes Então a gente tem várias fanartes maneiras aqui Algumas do Sonicinho Do Rafa E de outras pessoas Eu não vou mostrar agora Porque eu só tô mostrando Do server em geral E aqui eu coloquei Algumas extras Uma que o João fez E essa aqui que o Rafa fez Que seria eu mesmo Vocês que já me viram em live Seria o mesmo Tito superior Lutando no No Dragon Ball E aqui a gente tem Algumas extras Que as pessoas postaram Que elas são De quatro blocos Em vez de ser Três por três Elas são de quatro blocos Ou assim Vertical Eu coloquei aqui E no segundo andar A gente vai ter O museu de história Tem que ainda arrumar Algumas coisas aqui Certo Mas a gente fez Algumas coisas aqui Então a gente vai ter aqui O Euphoria Server 1.0 Certo A versão do Eternus A gente tem até Outra imagem aqui Ali do avião E das coisas Então aqui a gente vai ter O servidor Do Euphoria Server 2.0 Que a gente fez Que eu hostei no meu PC O servidor aqui Não durou muito tempo Porque os caras Zoaram com lava Aqui é outra coisa Prisão do server E aqui a gente vai ter O começo das casas Que a gente já fez De outro jeito Aqui a gente tem O último servidor Que a gente jogou Caprisão Aqui a gente vai ter O Spaw E a praça E aqui a gente vai ter A banheira A gente com Os tracks na banheira E aqui os amigos Na casa do primo Depois no museu Eu vou mostrar pra vocês Que a gente vai ter O Among aqui também O Arp Among Como sempre A gente trouxe Do servidor antigo A gente vai ter Essa rua aqui Todos os lugares Que vocês verem Aqui dos lados Vocês podem construir Casas Aqui atrás Da do bar Aqui desse lado De cá Aqui desse lado Desse lado De cá Aqui embaixo Se quiser também Pode fazer um caminho Pra construir Pra lá também Tá vendo Aqui eu quero fazer Uma ponte Pra lá Pra poder construir Mais casas Pra lá A gente tem Cristo Redentor A gente vai ter A favela Que a gente já começou Eu já fiz Algumas casas Ali pra exemplo No começo Então aqui tem A favela Falando um pouco Como é que você faz Quando você fazer A casa Deixar um bloco Pelo menos Do lado Pra poder Pro pessoal Poder se locomover Então eu fiz aqui Alguns modelos De favela Então como eu disse Um bloco Pra se locomover Assim Você quer fazer Um cercadinho Atrás da sua casa Pode fazer Não tem problema Se você quiser Fazer uma coisa Do tipo Puxar a casa Pra cima E fazer Um puxadinho Assim Isso eu pensei Agora Seria muito legal Você fazer Um puxadinho Desse estilo Aqui Quer ver Faz um puxadinho Assim Tá vendo Isso aqui Seria muito legal Eu quero muito Que alguém faça Isso Ou então Eu faço Uma casa Pra fazer Isso Faz um puxadinho Aqui Aqui vai ser O segundo andar Da casa Certo E daqui Você só bota Umas pilastras Aqui Tá vendo Certo Bota umas Pilastrinhas Aqui E pronto Daí Aqui em cima Você faz Sua casa Aqui embaixo Fica sem nada E daí Aqui embaixo Você pode deixar Pra o pessoal Poder se locomover Já acho legal Entendeu Já é uma coisa Interessante Pra você Deixar ir no server De interessante Então tem Umas casas Que eu fiz Já Um bloco Pra poder Se locomover Certo Você pode Aumentar pra cima O quanto quiser A gente vai ter Aqui esse espacinho Que eu vou ver Se eu faço Um campinho de futebol E o Cristo Redentor Que a ideia Da favela Expandir até lá Ou então Até poder Poder fazer Uma favela A dois Ali já Nesse ladinho Aqui A gente já Puxa pra lá E já faz Uma favela A dois Aqui pra trás A gente vai ter Tem uns terreninhos Aqui que dá Pra construir Casa também Temos a prisão Ali a gente tem A praça De cana O próprio cemitério E pra lá Tem mais coisa Ainda também Tem mais caminho Na verdade Pra poder construir As coisas A gente tem A loja de bandeiras Que eu puxei Do outro server Temos a feira Que você pode Construir sua loja Aqui na feira Tem até aqui Quando você Dá o arpe feira Ele te mostra O que você pode Qual que são As instruções Aqui pra você Construir Então construa Sempre sua feira Do ladinho Aqui bonitinho Então lembra Aqui é pra construir A feira Lojas Lojas pra você Vender suas coisas Não pra ficar Construindo casa Da última vez Que eu fiz ali Os caras Ficavam construindo Casa Aqui tinha que mover A casa pro outro lado Sempre falei Ali é pra feira Não é pra ficar Construindo casa Então aqui a gente tem Eu faria pontes Junto Conectada com a nossa Eu faria condomínio Que aqui vai ser O condomínio Eu faria vídeos Tem uns terreninhos Grandes Caso você queira fazer Sua casinha Aqui Que só me contatar Ali no server Que eu Deixo você fazer Quero ver se eu dou Uma expandida legal Aqui no negócio Porque tá meio pequeno Caminho tem lá Pra gente continuar O server pra lá E caminho aqui Pra gente continuar Pra lá também Ou pra cima Ou pra baixo Você pode escolher A única coisa Que eu peço é o seguinte Não faça Não faça sua casa Aqui no final Certo? Faça sua casa dos lados Ou se você quiser Fazer sua casa no final Puxa Um caminhozinho Aqui E faça sua casa Aqui no final Sabe Que daí Você tá fazendo Do lado Ou se você quiser Fazer sua casa Em outro lugar Pra lá Puxa um caminho Também São coisas assim Coisas de boas Outra coisa Que Eu vou deixar claro É que a gente Vai manter Os plugins De imagens No server Então Vocês viram ali Que tinha várias imagens No servidor Então vai continuar Esse plugin No server Aqui Como eu freie a prefeitura Vai continuar Esse plugin Que você pode adicionar Imagens no server Certo? Aqui na prefeitura A gente vai ter Uma coisa Que é Os tops De cada De cada emprego Certo? A gente zerou Todos os empregos Então O top Fazedor de bebidas O top Cavador O top Construtor O top Engantador Então vai aparecer Aqui em cima Quem vai ser O mais foda De todas as De todos os empregos Aqui na prefeitura Vai ter os tops Os tops Os tops Os tops De cada De cada coisa Certo? Aqui eu fiz uma pequena Coisa sobre O que o pessoal Do server vai ser Então aqui como prefeito E governador Tem eu Certo? Como vereadores Deputados Temos o Luiz E o Rafa Temos várias aqui Coisas que a gente pode Estar Completando Ministro da saúde Ministro da economia Educação Segurança Meio ambiente Mineração Infraestrutura E agricultura Só para deixar o servidor Mais interessante No outro server O ministro da agricultura Era o Pedrinho Porque ele tinha feito A agro No server Então assim Tem muitas coisas Que vocês podem Fazer no server Você fez uma ponte Né? Aqui por exemplo Que nem essa pontezinha aqui Uma ponte Que tenha caminho ligado Me chama Que eu te pago Por você ter feito a ponte Certo? Pode estar expandindo o server Você fez alguma coisa Uma construção interessante Que seja Do mural de construções Uma construção interessante Que não tenha no mural Mas que seja legal Pode me chamar também Que eu vou te pagar Vendo a qualidade Da obra Só não vou pagar Se for uma construção ruim Que uma vez eu pedi Para o cara Construir um banco E ele construiu Um banco todo ferrado Né? É isso aí galera O único aviso Que eu quero dar para vocês Ó Aqui o mob de ratos Tá vendo? O rato como mob Vai ter até boss galera Vai ter boss no server Vai ser uma coisa Bem interessante Né? Ah sim Eu quase esqueci de falar Dos encantamentos Tinha um Tinha um Outro do servidor antigo A gente tentou colocar O enchantment plus E não foi E nessa nova versão do server Ele está funcionando Enchantment plus Então Vai ter encantamentos diferentes Além de mobs diferentes Mobs mais Mais difíceis Certo? Mobs diferentes Vai ter boss também Que vai spawnar Vai ter boss Herobrine Que a gente vai poder fazer A gente vai fazer uma Olha Tem um mob novo ali Já Tá vendo? Mestre esqueleto Tá vendo? Eu não vou provocar ele agora ali Eu não estou no survival Mas se provocar Ele fica bem putaço Mas galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah eu quase esqueci de falar Desculpa Desculpa Pra quem quiser entrar no servidor Depois da live Quando o servidor estiver Oficialmente aberto Lembrando que o servidor Ele não é 24 horas Porque eu preciso Da ajuda da galera Preciso que a galera Doe no server Se ninguém doar O servidor Como da última vez Nunca vai sair Nunca vai ser 24 horas Ele vai ser sempre Eu abro Quando der Então vamos lá Se você quiser Entrar no servidor Já vou deixar claro pra você Que você vai precisar Vim no discord do canal Certo E você vem Na aba Minecraft Server IP E sempre quando eu abro o servidor Eu posto aqui O servidor O IP do server Então sempre vai estar aqui Não adianta você adicionar o servidor Na sua lista No celular Ou no PC Porque ele some O meu IP muda Então vai ser Você tem que sempre Vim aqui e ver Se o servidor está com o mesmo IP Certo Lembrando que Pra quem for jogar Na versão Mobile Ou na versão Ou na versão De console A porta que você vai usar Não é 25565 Nem é 190420 Acho que é Se não me engano Ou 19420 Se não me engano É a porta padrão Do mobile A porta que você vai usar No mobile Você vai usar o meu IP Certo Você vai usar o meu IP Que estiver aqui no Minecraft Server IP Certo E você vai usar a porta 7777 Então você adiciona com esse 7777 4 sets Que você vai sempre Conseguir Vai sempre Conseguir entrar no server Então a porta do mobile É 7777 Beleza? E quem vai jogar No Java Edition Você só loga Com o meu IP Normal mesmo Que já vai estar tudo ok Você vai conseguir jogar já Então galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que aqui No Minecraft Aqui no Discord A gente vai ter a aba VIP Minecraft Server Onde a gente vai ter aqui Algumas informações sobre o VIP Eu aumentei Eu deixei o preço igual Mas eu aumentei os valores Certo Eu dei um ajuste nos valores Para eles serem mais beneficientes Para a galera que comprar Por mais que seja 5 reais Ou 10 reais Certo É um valor bem Eu dei um aumentado nos valores Então você ganha bastante Por comprar pouco Certo Então A gente vai ter aqui Até os 120 reais Você ganha o kit exclusivo Espada, picareta, pá Machado e armadura O kit diamante No caso Eu não escrevi aqui Mas é o kit diamante Mais 3 name tags Certo Tirando os 250 mil Que você ganha Lembrando que também Você vai ganhar um patch Aqui ó Você pode ganhar 3 pets Independente de qualquer patch Que te segue E obviamente É proibido Dragão E essas paradas Que são grandes E o iter Essas paradas Que são horríveis Que não são bons Para o server E também as montarias Você pode ganhar Duas montarias Com a velocidade aumentada E aqui nos claim blocks Também eu dei uma mudada Caso você gaste Você vai ganhar um benefício Quando você gastar Além dos blocos E aqui eu fiz uns kits E aqui eu fiz uns kits Alguns kits com espada De ferro exclusiva Junto com dinheiro Com peitoral Com proteção Com encantamento Você está vendo Está vendo? Uma espada de diamante Exclusiva E aqui as mais caras São os mais fodas Então kit de diamante Completo Com a roupa completa Com o inquebrável 4 Com tudo na roupa Com o inquebrável 4 Certo? Roupa com proteção 5 E todos os itens Com encantamento Exclusivo do plugin Mais 2.500 Então o plugin Ele tem uns encantamentos Bem interessantes Não só para armadura Como para armas E ferramentas Então você vai poder Ter a chance De ter um Não Você pode encantar Normalmente Certo? Isso aqui é mais difícil Mas ali Eu vou poder botar Um encantamento bom Caso você pague no server E isso vai ajudar o server Porque a gente vai conseguir Deixar ele melhor Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou estar fazendo live Provavelmente na sexta Ou no sábado Do servidor Ao vivo Livezinho ao vivo Com todo mundo online Lá Todo mundo jogando Lembrando que aqui no server Eu escondi Um Fat Yoshi Então é um Fat Yoshi assim Eu escondi Um desses Fat Yoshi Aqui Tá vendo? Caso você achar E eu estiver na live Eu escondi um Fat Yoshi Por aqui Por aqui pelo server Tá? Então você procure Pela área do server Aí que você vai achar Um Fat Yoshi Um Yoshi gordinho Se você achar Você ganha um prêmiozinho Dinheiro Certo? No servidor Então o primeiro que achar O Fat Yoshi Pode me falar aqui no server Ou na live Ou sei lá Qualquer coisa do tipo Fala no server Que eu vou lá E vou te dar o prêmio Beleza? Espero que tenha gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Eu espero vocês aqui no server E não se esqueça Valeu E até o próximo vídeo Tchau